Eu tô andando na cidade, desculando de ornete Com as roupa de grife e as mina já se derrete O kit já tá pesado, o kit já tá nervoso Na garagem as relíquias Aqui tem um banco de couro, não pagamos de herói Pra ganhar o nosso ibope é o uísque, red, green, um cabuloso óculos da Oakley Bermuda já da Armani, perfume da Calvin Klein Relógio de ouro branco tirando onda de playboy Os moleques são destaque, são tudo já envolvente Portando um air max, colesterol, elemento Nosso estilo tá mudando, cada dia diferente Chegando já na quebrada, botando a chapa quente De mil graus, nós a bala, andamos de Citroën No Camaro, no Megane, jogando nota de 100 No estilo diferente, nós tem o que nós quer Lacoste e Brooks, Rio de Oakley, Cristian Aldier Os carros já na garagem, tu já pode escolher Santa Fé tem o Megane, também tem o Aldi TT E nossos pano é importado, que trouxemos de Madrid Depois demos um rolé, ué na praia de jet ski Oi em Paris ou em Milão, andando bem destatado Curtindo um som bem alto no meu camaro blindado Nosso estilo é de patrão, colhemos de moletom Bonés em diabo reta, destacando os cordão Colando já na balada, chegamos já abalando Corrente de ouro no pescoço, jogando dinheiro avanço Juliette tá na cara, pra te chamar atenção Pulseira de diamante, é picadilha de boizão E chegando em maresia, colhemos já dia a dia As novinha tão bem louca se preparando pro combate Moleque estiloso, é o que nós é Chegamos já na balada, recolhendo as mulher É só bebida de elite, e as mina de presença Nós não tá nem aí, nós chega mesmo e rouba a cena Os M já vão à tona, eles ficam tudo louco Sabendo que nós é foda, que nós tem o cifrão no bolso No jato executivo, transbordando de mulher Bebida de todos os tipos, escolhe na qual tu quer Desse jeito que nós forga, portando só os malote Com os carros do ano As novinha, entre choque, roupa de grife estiloso Pode crer todo lado Dá um risco, eu me sei que tá na voz, aí fica a produção A produção